Música 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 Só tá que peida tio, daí complica né Taque peida O carro tá loucaço aqui Sabe onde tem um acusicionário legal ai tio É aqui né Pequenininha ali ó Música Ocidente Que louco que ocidente vai tio Vamos parar aqui ó Você vai lá você conversa com o cara Música 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 Mas quem sabe né, dá pra vir uns tiros aí, quer ir ali primeiro pra ver, como é que é o bagulho ali, é bom, é, chega ali a gente vai fazer umas práticas ali, você tira ali um, tipo um brevezinho pra poder ir porto de arma, pra você poder ter porto de arma aqui, deixa eu dar uma autorização, mas é bom viu, ó a Loera tá vindo aí ó, duas homens em cada lado, acho que eu tô moreno ali, ué, esbarrando, você cara, tá tirando aí, tá tirando onda mesmo aí, ó que rebola hein, Eita Ó, os caras tão metendo mal lá Então dá pra ouvir ele, dá pra vir aqui Vamos ver aqui, se tem um carro, tem uma moto lá, será que dá aquela moto não né, acho que não né Ah, mas é o que fosse se eu pegar pra carro viu A moto é muito perigoso Ah, eu também acho Eu acho que essa aqui dá hein tio ó, dá uma olhada aqui Não, vai lá que eu espero aqui, resolve lá Essa aqui ó, essa aqui ó Essa, essa lambretinha, será que dá? Não, tá brincando, para com isso, tem um carro mesmo É muito, moto é muito perigoso viu, vai lá dentro, converse com o Simeon lá e resolve com ele lá Olha, essa aqui é bonita hein, tá cheio Tem um carro que eu gosto aí no valor, aí a gente vai a outro lugar Tá, vou entrar aqui, vou entrar aqui ó, tá aberto aqui atrás eu vou entrar aqui Vai lá Entrando aqui, parece que não tem ninguém, parece que tá abandonado, nossa tem um monte de carro lá na frente dele Se tiraram pra lavar talvez O Simeon tá aí? Saiu Ai, saiu? O senhor é? O senhor é? Antônio Antônio Ô, seu Antônio O senhor é vendedor aqui? Vendedor, vamos levar um carro novo pra casa? Ô, tô com um dinheiro aqui Não muito, tô com 12 mil Dá pra ele levar algum carro pra casa? Hum, 12 mil Lá fora, lá fora Chega aí seu moço Tô indo, tô indo, tô indo Ó Esse carro bonito aqui, hein? Mas eu acho que não cabe no meu bolso esse carro, hein? Escolha um aí que eu te falo o preço Quanto tá esse aqui, ó? Ele tá 11 11? 11 Mas esse aí é carro marmita, né? Ele é foda É, carro marmita Só leva o que come esse aqui Só leva a mulher Isso aí é foda Vai dar carona pra alguém e não dá Ah, gostei desse aqui também Quanto que tá esse? Esse aí? Que azulzinho aqui, ó Carinho? Tá 12 Mais novo um pouquinho 12 mil 12? Ah, gostei dele Bonitinho Não dá ele? Vem aqui Tá novinho até Deixa eu... posso entrar? Quer fazer um test drive nele? Vou fazer um test drive aqui Vou fazer um test drive aqui Então vai lá Ele tá novinho por dentro também Cuidado hein, menino Vamo ver O cara ali olhando a loja só Lá de fora ele tá Aí, Henrique, deixa eu morrer aqui Com certeza Com certeza Com certeza Ah, beleza Ah, beleza Vai com calma mesmo Calma porque... A hora que passar pra carro passado aí você faz o que você quiser com o carro, mas por enquanto... Tá bom Ah, beleza Tô... De boa Vamos dar uma volta só na quadra aqui Pra ver Aí é bonzinho o motor dele, parece que tá bom Nossa, o motor é novo, né? O motor é revisado Tá bom Parece que tá bom o motor hein Abriu É... Os carros que nós vendemos aqui são todos com motor revisado, entendeu? Então é garantido Um ano de garantia, tá bom? Motor Beleza Vou passar aqui, ó Isso aí, vou entrar Fazer uma coisa que não se pode fazer Um retorno, que legal Tá bom É... Não, tá bom Gostei, acho que eu vou levar esse aqui mesmo hein É, a gente pode garantir pro senhor Que esse carro tá muito bom, viu? Ele tá bom, mas é sinal que não há... Só que o modelo dele, aquele outro que o senhor viu O modelo é melhor que esse Porém Por isso tá com o motor melhor Tá com o tanque cheio, tá tudo certinho É... Porque ele tá um pouco mais caro Beleza Vai esse aqui mesmo A papelada dele fica pronta hoje mesmo? Tá sossegado Depois de passar no cartório e... Assina tudo lá, ok? Então 12 mil e tudo Já com o documento Tudo bem Beleza Vamos fechar ali Vai ser ali dentro? Fechou? Aqui é a chave Pode pegar a chave Já deixaram, moço Mas vamos fechar Vou sentar aqui, eu vou ficar esperando aqui Entra aqui, moço Ah... Aí Até existo aqui, ó Nossa, derrubei a cadeira, ô Foi mal Nossa, tá bom Foi sem querer Ô, derrubei as duas cadeiras Foi sem querer Poupa, sai batindo na... Ela caiu Depois o Onofre vem e arruma tudo aqui Não esquenta a cabeça, não O senhor só assina o papel aqui pra mim, fazer o favor Ah, tá Beleza Assinado já Tá assinado já Aqui o dinheiro Na verdade é uma carta de crédito aqui, ó Peguei Não, tudo bem É assim mesmo que funciona É... Amanhã às 10 horas da manhã O senhor passa no cartório aqui do lado Pro senhor assinar o... O papel lá da... Da transferência, tá bom? Ah, beleza então Então fechou, hein Valeu, obrigado, hein Vou levar o filhinho embora já Pode ir Fica à vontade Vamos lá, pegar o filho Onofre Vai lá arrumar sala no círmio Anda Caralho, esse cara é doido Gritando pro maluco Pegar o carro Ó, tem que ligar pro tio, né Onde ele tá A gente tava por aqui Não lembro onde ele tá A gente tá lá atrás Vou lá atrás ver Vou lá mostrar pro tio, né Pra ver como é que tá o bagulho Ih, ele não tá aqui não Piu Piu Ué, tio Ué, cadê ele? O moto tá aqui, mas ele não Certeza que ele tá na loja de armas, né Doido, certeza Tô atirando Tô atirando ele Tá aí, deve ser ele Ô tio Tio Vai, vou entrar Entra aí, seu louco Opa Ô Opa Que isso Não aponta a A pra mim não Tá doido Tá dando os tiros ali, rapaz Ô, vamos lá mostrar o carro pertinho Que eu peguei Deixa eu ver a arma aqui pro balcão Vamos aí então Ué, cadê? Aqui, ó Estacionei aqui no círmio, né O círmio não tava ali Falei com o Antônio ali Eu acho que é vendedor Você pagou? Paguei 12 Já com documento e tudo Mas aí tem que só assinar Esse aqui, ó Você pagou? Ah, beleza, beleza Bonzinho, né? Pagou 12 contas? Ah, é bonzinho 12 contas, tudo certinho já Tá bom, né? Tá bonitinho até, né? É mais antigão, mas Tá, tá Mas tá bom, né? Observado Ele deu garantia pra você? Deu, deu garantia de 3 meses Porque o pessoal aqui costuma dar garantia certinho É, não Deu garantia de 3 meses, né? Que foi só o tempo aí de motor e coisa Mas que já é um carro mais velho, né? A gente tá revisado o motor e tudo Ok Mas é isso aí então Beleza É isso aí Então agora você vai Você vai de boa Agora eu vou de Vem embora pra casa acordar o Amorim, né? Você acorda lá Haha Falou então Falou, te valeu, hein? Ah, tamo aí Falou Falou, até mais Falou, moleque malandro Até mais Falou, moleque malandro